Quem passou pelos espaços organizados pela Emater durante o Horto Grangeiros em Santa Rosa pôde conferir orientações técnicas e políticas públicas executadas pela instituição em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Vamos conferir algumas das propostas que podem beneficiar agricultores familiares e outros públicos do meio rural. Milhares de pessoas tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a produção comercial de hortaliças. Assim como se inspirar para produzir seus alimentos em casa de forma limpa e segura. Estiveram também em pauta orientações sobre defesa sanitária animal, como a Declaração Anual de Rebanho, controle de raiva e de febre aftosa, assim como outras doenças, com participação da Inspetoria Veterinária. Excursões de 20 municípios visitaram o local. Os visitantes que passaram pelo parque ao longo da feira também tiveram a oportunidade de conhecer formas de cuidar da saúde através das plantas ou da alimentação. Defesa sanitária vegetal com foco nas tecnologias de aplicação e homeopatia vegetal, manejo e conservação do solo, importantes para todo tipo de produção agrícola, foram outros pontos demonstrados. A exposição de abelhas nativas sem ferrão chamou atenção para a meliponicultura. Atenção para a reservação e uso de água com a construção de açudes e cisternas para assegurar acesso à água em momentos críticos. Compostagem, sementes criolas, secagem e armazenagem de grãos, aerador para piscicultura, produção de leite, proteção de nascentes, cuidados com o embelezamento de arredores. Informações para a geração de renda e promoção da qualidade de vida no meio rural não faltaram. E, de forma transversal, formas de acessar o crédito rural para viabilizar a implantação de propostas na propriedade. A Emater Ascares esteve presente ainda na organização do pavilhão da Agroindústria Hortigranjeiros. Foram em torno de 100 expositores. No local, também amostra de grãos e brotos germinados e de artesanato em lã, com tingimento natural com plantas. Junto com parceiros, a instituição também esteve na Cozinha do Hortigranjeiros, oficinas culinárias gratuitas que chamaram atenção para o aproveitamento diversificado e saudável de ingredientes existentes na região. Realizado em cinco dias, de 9 a 13 de agosto, o Encontro Estadual de Hortigranjeiros recebeu 171 mil visitantes em Santa Rosa. A promoção da feira é da Emater Ascar, Prefeitura de Santa Rosa e Associação dos Produtores de Hortigranjeiros, A Pro Rosa.